Olá, preparado para pôr mãos à obra e fazer o seu primeiro suporte de vasos em macramé, transformando simples cordas em verdadeiras peças de arte, únicas e totalmente personalizadas? Eu sou a Cristiana e estou aqui para ajudá-lo nessa missão. Comigo tenho aquela que é verdadeira especialista nesta temática, ela é a Bárbara Vicente. A Bárbara é a designer, a fotógrafa da marca Macramé, também a artesã da própria marca. A Bárbara adora viajar e é nas viagens que vai fazendo pela Ásia, pela África e pela Europa que vai buscar inspiração para os seus trabalhos, trabalhos esses que se destacam pela sua cor, pelo seu padrão de terra e também pelo seu estilo mais boémio e ornamental. Bárbara, obrigada por ter aceito o nosso desafio. Obrigada a eu. Bem-vinda ao Dias do Jardim. Obrigada. Obrigada a eu pelo convite de estarmos aqui hoje, a aprender aqui um bocadinho do que é que é o macramé, não é? Dos vários nós, não vamos aprender todos, mas vamos aprender alguns dos mais importantes. Está bem? Bárbara, se calhar antes de passarmos ao suporte em si, começava por nos dizer lá para casa o que é o macramé. O macramé é uma técnica de artesanato, de selagem, podemos dizer, em que utilizamos a corda, podemos utilizar qualquer corda e através dos vários nós que fazemos com as nossas mãos, criamos várias peças ornamentais, como é os suportes dos vasos, como são os painéis da parede, portanto podemos fazer muita coisa, almofadas, cortinas, tudo o que quisermos. Bárbara, para fazer um suporte de bases em macramé ou qualquer outro tipo de peça em macramé, como já está aqui a dar alguns exemplos, quais são os materiais que considere essenciais para começar? Sim, o bom do macramé é que precisamos quase só das nossas mãos para trabalhar, portanto sem dúvida a corda, não é, é o mais importante, depois eu recomendo uma boa tesoura, não é, uma tesoura de tecido, convém sim ter também, o charriot também, eu acho que é importante por causa da nossa postura a nível de trabalho, está bem, podemos sempre ajustar a altura a altura do charriot, consoante a peça que vamos fazendo, depois temos alguns acessórios, não é, que podemos utilizar as argolas, neste caso para o suporte de vaso, estes Ss também dão bastante jeito aqui para agarrar ao charriot, e é isso. Começamos então? Começamos. Bárbara, já temos aqui algumas cordas colocadas, como é que nós sabemos, vamos fazer um suporte idêntico a este, apesar do material ser um bocadinho diferente, como é que nós sabemos quantas cordas precisamos e qual o comprimento de cada uma das cordas? Ok, a nível de comprimento, portanto se quisermos fazer, neste caso um suporte de vaso deste tamanho, é pensarmos que temos de ter quatro vezes mais corda, porque a corda vai sempre ser, portanto sempre que vamos fazer uma peça temos de usar um suporte, que neste caso vai ser a argola, e temos sempre de dividir em dois, portanto neste caso temos oito cordas, ok, que tem mais ou menos quatro metros cada uma, e depois quando vamos colocar na argola, colocamos por uma extremidade e ajustamos mais ou menos até metade, portanto vemos aqui que as pontas ficam mais ou menos à mesma altura, a corda vai ser dividida em dois, portanto na verdade vamos ter dois metros para um lado, dois metros para o outro e ficamos com 16 cordas. também, isto é como iremos iniciar aqui o suporte de vaso. Começamos então? Começamos! Portanto aqui o primeiro nó que vamos utilizar será este, que vamos também utilizar para terminar a peça, ele é chamado muito de nó final, mas neste caso vai ser também o nó inicial, porque vamos começar com ele, para isso vamos precisar de uma corda à parte, está bem? Esta está assim um bocadinho comprida, mas não sei, meio metro é suficiente, está bem? E para fazermos este nó, o que fazemos é, todas as cordas vamos agarrá-las com uma mão, esta outra corda vamos colocá-la com a extremidade mais curta para cima, vamos fazer aqui um loop para baixo, ok? E depois a extremidade mais comprida vai começar a dar aqui várias voltas em torno das cordas principais que vamos trabalhar, portanto vamos continuar aqui a dar algumas voltas, esta corda como é um bocadinho mais fininha, temos de dar mais voltas do que se fosse mais grossa, não é? Sim, Bárbara, neste caso está a falar da espessura da corda, nós poderíamos estar a utilizar outro tipo de corda com outra espessura, Sim, sim. E de outro tipo de material, temos aqui sisais, temos aqui algodões. Sim, sim, sim. Neste caso estamos a usar uma corda de algodão de 2,5mm, não é? 2.5mm, mas poderíamos estar a utilizar, por exemplo, aqui temos já de 5mm. Vai depender também um bocadinho do efeito? Sim, do efeito que se quer. Portanto, depois de darmos aqui já algumas voltas, vamos atravessar a corda através do loop, passámo-la para o outro lado, e depois a ponta mais curta que tínhamos deixado aqui para cima, vamos puxar e neste caso o loop vai começar a entrar aqui para dentro e quando ele estiver mais ou menos aqui a meio, deixamos. Está bem? Isto depois podemos cortar. Esta pontinha que fica aqui em cima, podemos cortá-la. Só para ficar aqui um bocadinho mais estética e depois com o próprio dedo ou mesmo com a ajuda da tesoura podemos aconchegar aqui um bocadinho só para não se ver. A questão que foi dada à volta acaba por não haver o risco de desfazer, correio? Sim, 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 sim. É forte este nó, parece que não, mas é. Vou só cortar aqui esta outra pontinha, só para não confundir-se. Pronto, agora começando aqui com este nó, o que é que vamos fazer? Temos aqui 16 cordas e vamos fazer grupos de 4, está bem? Vamos fazer 4 grupos de 4 cordas, portanto neste caso eu vou começar com as primeiras 4 e vamos começar com o nosso segundo nó que é o nó em espiral, está bem? Este nó, eu digo que é um nó em espiral e podemos pensar que vamos, temos duas cordas de trabalho, portanto são as duas cordas laterais, a da direita e a da esquerda, temos as duas cordas centrais que não se vão mexer e as cordas de trabalho é que vão se mexer à volta destas, ok? Portanto, as duas cordas laterais, podemos imaginar que o lado esquerdo fazemos um 4, a corda do lado direito vai passar por cima do 4, está bem? Da corda do lado esquerdo, vem por trás e passa pelo loop, ok? Pronto, depois apertamos aqui bem em cima e fazemos isto repetidamente, está bem? Vamos aqui fazer... A posição, a Bárbara optou por iniciar aí o nó, poderíamos começar mais abaixo ou... Ah, sim, sim. Era onde quiseres. Sim, o macramé na verdade, assim, tem nós básicos, não é? Mas depois é um bocadinho a nível do gosto, não é? Podíamos ter começado mais em cima ou mais em baixo. É um bocadinho ao gosto de cada um. Neste caso, vamos fazer um idêntico ao que tem aqui ao lado? Sim, mais ou menos idêntico. Vamos, pelo menos, partir de base desse. Eu, por acaso, não... As peças que faço, não... Há muita gente que desenha as peças antes das fazer e eu gosto muito de pensá-las e ir fazendo. À medida que vou fazendo, vou me lembrando e vou criando. Às vezes demoro vários dias, porque o meu lado criativo às vezes também para e preciso de outro dia para continuar a peça, principalmente as maiores. Bárbara, imaginando que está a fazer uma peça e que se lembrou, teve uma ideia e quer acrescentar algo mais à sua peça. O fio não chega? Sim. Há solução? Quando já começámos a fazer, é difícil. Portanto, quando já... O ideal é, inicialmente, cortar sempre a mais do que estamos à espera, porque, na verdade, nós acabamos sempre por cortar, não é? A extremidade. E essas extremidades soltas acabamos por poder utilizar noutra peça, por exemplo. Está bem? Portanto, eu fiz agora aqui o nó em espiral, em que utilizei quatro cordas, vou pegar em outras quatro cordas, ok? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ok, fazemos aqui assim. Parece fácil, Bárbara. Já é muita prática. Inicialmente, eu demorava... Depois de fazer os primeiros, também se torna fácil de ir replicando. Sim, 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 sim. Eu, inicialmente, demorava muito tempo e, muitas vezes, fazia os nós, tinha de desfazer. Sim. Com a prática... É uma técnica que é muito boa, também, a nível de meditação, meditação ativa. Porque, eu digo, se a pessoa está a fazer uma peça e se desconcentra, corre mal, normalmente. A não ser que já saiba isto, mais ou menos... Como a Bárbara. De corre, não é? Já esteja à vontade. Mas, quando se está a começar, tem de prestar muita atenção no que é que se está a fazer, porque, senão, a pessoa perde-se. É engraçado. Bárbara, neste caso, já está a replicar, num segundo lado, o nó em espiral. Certo. Quando é que para? Como é que sabe? Conta os nós? É um bocadinho a gosto. Portanto, eu vejo que o efeito da espiral se realiza, não é? Certo. Aqui, por exemplo, esta espiral há de ficar um bocadinho mais curta, porque a corda é mais fina, não é? Ali, a espiral fica um bocadinho mais grossa, porque a corda tem cinco milímetros e não dois e meio, portanto, é o duplo, ainda. Aqui, para ficar com o mesmo comprimento, temos de fazer mais nós. Muito mais. Portanto, é um bocadinho a gosto o comprimento. Eu vou agora pegar em mais outras quatro cordas. Portanto, este será o terceiro grupo. Depois, os fios, normalmente, entrelaçam-se sempre um bocadinho quando são compridos. Faz sentido ele segurar aqui nos que não está a trabalhar? Sim, já agora. Vamos continuar aqui. Não sei se alguém lá em casa tem alguma dúvida. Quem está a ver, já sabe, esteja à vontade, vá colocando as questões que quiseres. Estamos cá para dar resposta a todas. Portanto, sem receios, avancem. Também já deu para perceber que o macrame é algo muito simples. Exige um investimento muito baixo. Portanto, não há desculpa para não começar a fazer desde já, se for alguma coisa que gostem. Sim. Sim, agora nos tempos que estamos agora, em que passamos mais tempo em casa, é uma muito boa altura para começar a aprender. Dá para ocupar o tempo, é relaxante. É relaxante, dá para passar o tempo. Pode deixar de pensar. E ao mesmo tempo que decoramos a nossa casa, não é? Exatamente. E até podemos fazer com prendas para amigos, por exemplo. E vamos aqui às últimas quatro, que vão de estar aqui, ok? Exatamente. E vamos continuar. Bárbara, normalmente nós utilizamos este tipo de suportes de base mais em interiores, ou em áreas mais resguardadas, mas nós poderíamos utilizar isto como uma decoração de exterior? Sim. Provavelmente, exteriormente, poderá com a chuva até sujar e depois não dá para lavar, que é o problema. Portanto, será mais interior, ou pelo menos exterior, mas resguardado, porque se apanha chuva pode ficar sujo. Pode ficar sujo. Sim. Mais por essa questão. Mesmo a argola pode não aguentar dependendo do material da argola. Dependendo, sim, sim. Sendo madeira até pode inchar. Sim, será mais interior. Embora existem cordas que repelem a água, portanto, tem um verniz por cima, mas sim. Sim, mesmo em termos de madeira. Bárbara, já nos colocaram uma questão, aceitaram o desafio da Bárbara. Então, o que nos questionam é, é fácil contar os nós já feitos, se nos esquecermos quantos são em cada grupo de cordas? Ou seja, era aquela questão que eu estava a fazer ao bocado da Bárbara aqui, sabe quantos nós fez em cada um deles. Portanto, eu aqui não estive a contabilizar os nós, portanto, eu vejo mais ou menos visualmente onde é que eles batem, não é? Para ficarem todos à mesma altura, mas podemos contabilizar os nós também. Portanto, quando fazemos estes nós espiral, conseguimos ver aqui a linha horizontal, está bem? Contamos o número de linhas horizontais que temos aqui e será o número de nós que já fizemos. Portanto, se quiserem ser um bocadinho mais perfeccionistas do que eu estou a ser agora, podem contabilizar os nós para ficar mesmo à mesma altura. No início também é normal que uns fiquem mais apertados do que outros. Sim, sim. E portanto, se calhar, num dos lados nós fizemos 10 e no outro só fizemos 8, mas vai bater no mesmo sítio. Certo. Não há nenhum problema. Não, não. Realmente, a força que damos quando apertamos convém que seja constante, para deixarmos a mesma distância do nó e para a espiral ficar mais ou menos semelhante. Ficar mais ou menos à mesma altura. Porque senão podia ficar um bocadinho mais aberta. Então, sim, a consistência da força eu acho que inicialmente é o que custa um bocadinho mais e também depende um bocadinho da corda. Esta corda é uma corda um bocadinho mais fácil de manusear, mas se for uma corda assim de fio único é um bocadinho mais difícil. Nota-se mais o nó que estamos a fazer. Desfazemos e voltamos a fazer. Sim, sim, sim. Portanto, fizemos então aqui os quatro nós em espiral, está bem? Um bocadinho mais curtos do que este. E agora vamos passar para o nó seguinte, que neste caso é o nó quadrado, está bem? E é um nó também fácil de fazer, é um dos nós que mais se utiliza, está bem? Portanto, eu neste caso vou deixar aqui uma altura, que também é o olho, está bem? Não estou a medir necessariamente quantos centímetros é que são, portanto vou mais ou menos pensar que quero começar aqui. E é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu vou pegar nas duas cordas centrais, duas laterais e vou fazer o mesmo que fiz em cima. Portanto, vou fazer um quatro com o do lado esquerdo e com a do lado direito vou passar por cima e por trás. Agora aqui é o que difere do nó em espiral, é que fizemos o quatro para a direita e agora temos de fazer o quatro para a esquerda, está bem? Que é para fecharmos aqui o nó. Há algum truque para nós conseguirmos aguentar, algum truque para nós conseguirmos aguentar cá em cima o primeiro nó? Este aqui. Não há o risco de quando o fazemos ele ir subindo? Sim, tem de ser com algum jeitinho. Ok. Portanto, aqui o primeiro nó... Talhar repetimos este primeiro? Podemos repetir, sim. Com a Bárbara? Sim, claro que sim. Finalizou? Claro que sim. Ora então, este aqui. Portanto, tínhamos as duas cordas de trabalho, igual como inicialmente e as duas cordas centrais, que são as cordas de não trabalho. A corda do lado esquerdo vai fazer um quatro, por cima das duas cordas de não trabalho. A do lado direito vai passar por cima, por trás e pelo loop. Portanto, passamos para aqui e depois quando formos apertar, não podemos apertar muito, não é? Fazer isto. Temos de apertar aqui na zona em que queremos, ajustamos aqui bem. Puxamos as cordas centrais para elas ficarem bem esticadas, embora depois o peso do vaso vá esticar as cordas. Esticar? Esticar aqui e depois não apertar muito o nó, porque nota-se muito quando fazemos muita pressão no macramé. Portanto, pegamos agora na corda do lado direito e fazemos o quatro inverso. Enquanto ali fizemos para aquele lado. Agora vamos fazer para este lado. Portanto, a corda do lado esquerdo vai passar por cima e vai por trás e pelo loop. Assim, ao fechar aqui, temos o primeiro nó quadrado. Está bem? Eu vou fazer mais... Se calhar fazemos novamente este, mais calmamente. Vou fazer assim. É mais fácil de ver. Vou fazer aqui só mais dois. Ok. Vamos então... Portanto, assim fazemos dois. Ok. Portanto, nó quadrado. Neste caso, já fizemos um, dois. Conseguimos ver que temos dois nós aqui porque temos dois loops. Está bem? Temos o primeiro loop aqui, o segundo loop aqui. Agora, fazendo o terceiro nó, portanto, novamente as cordas de trabalho, não trabalho. A corda do lado esquerdo vai fazer um quatro, por cima das duas cordas centrais. A do lado direito passa por cima da corda do lado esquerdo, por trás e por dentro do loop. E puxamos, voltamos a fechar e juntamos o nó aqui ao de cima. E depois fazemos o quatro inverso, não é? A corda que está do lado direito agora é que vai cortar as duas cordas centrais. A corda do lado esquerdo vai passar por cima. Vamos colocar aqui, por cima. E agora vai por trás e por dentro deste loop. E voltamos a fechar. Portanto, aqui temos agora três nós quadrados. Está bem? É sempre assim, o nó quadrado, enquanto que no nó espiral fazíamos sempre para o mesmo lado, não é? Para o lado direito, neste caso. Aqui temos de fazer uma vez para o lado direito, uma vez para o lado esquerdo. Se nos esquecermos e nos enganarmos, refazemos o nó? Refazemos, sim. Aqui neste nó, principalmente já termos feito este, é fácil iniciar este nó outra vez, não é? Portanto, fazemos o quatro e depois já não sabemos para que lado é que fizemos. É isso. Portanto, neste caso... Mas é fácil de perceber o resultado. É, sim. Pronto, aqui neste caso vamos só deixar com o quatro e pegamos nas cordas seguintes. É, exatamente. É, exato. Agora deixamos só este aqui, este que já fizemos, só para ver a altura. É, exatamente. Portanto, vamos ver mais ou menos a altura. Utilizamos as mesmas quatro cordas do nó em espiral. E, exatamente a mesma coisa, vamos ter as duas cordas centrais, as duas cordas laterais. E fazemos o primeiro nó quadrado, que aqui também é o olho, está bem? Mais ou menos aqui à mesma altura. E voltamos a fazer para o outro lado. E fechamos o primeiro nó. E, novamente, quatro para a direita. E quatro para a esquerda. Bárbara, temos mais uma questão. Sim. Que é a seguinte. Qual o grau de dificuldade, caso queira utilizar mais do que uma cor de corda na peça? Ok. Sim, é um bocadinho mais difícil. Se quisermos acrescentar... É, sim. Se quiserem utilizar mais do que uma cor, aqui, por exemplo, podemos ter usado uma corda de cada cor. Depois vai haver aqui um efeito um bocadinho arco-íris a nível da peça. Também dá para acrescentar à peça, mas é um bocadinho mais complicado. Era a situação que falávamos há bocado. Se calhar é preciso haver um nó pelo meio para ficar visível, não é? Sim. E, normalmente, quem sabe vê que a corda foi acrescentada. Portanto, se eu aqui, por exemplo, agora ficasse sem corda, eu poderia pegar noutra corda, pôr por trás e começar a trabalhar com esta corda aqui. Mas ia-se notar aqui uma pequena diferença entre um nó e o outro. Neste caso, optássemos já então só, nem que fosse por colocar ou metade das cordas ou uma corda de cada cor, já teríamos um efeito? Sim, sim, sim. Sim, exatamente. Tínhamos já um efeito com várias cores. Também existem cordas, por acaso, que temos ali. Temos aqui a opção. Que já têm diferentes cores, a própria corda já é colorida e, portanto... Já permite este efeito. Sim, exatamente, exatamente. Ok? E continuamos, portanto, vamos ao outro molhinho aqui de cordas, onde tínhamos a espiral. Novamente, a mesma coisa, as duas cordas centrais, as duas laterais e começamos aqui a fazer o quatro. Mais ou menos aqui a olho à mesma altura, está bem? Eles depois, quando tiver a planta, vão ficar afastados, portanto, também se tiver aqui uma diferença de meio centímetro entre a altura de um e do outro, mas também não se vai notar muito. E, neste caso, também é um trabalho manual, portanto, é difícil conseguirmos querer a mesma medida ao milímetro em cada uma delas, não é? É, exatamente, exatamente. Sim, é difícil replicarmos exatamente a peça que já fizemos, porque vai ficar semelhante, mas nunca fica 100% igual. Porque a mesma força que fazemos é diferente. Cada uma das peças acaba por levar uma série de nós, torna a peça mais robusta. Conseguiríamos colocar aqui pesos. Sim, sim, este aguenta bastante peso. Será mais a extensão, que irá, neste caso, ao teto, que será mais importante, porque a nível de corda e mesmo a argola é bastante resistente. Aguenta bastante bem. Ok, e vamos às últimas quatro. Novamente, o mesmo nó. Isto parece assim fácil, mas às vezes há pessoas que têm mais facilidade em fazer este nó para o lado direito, outras para o lado esquerdo e que bloqueiam aqui um bocadinho, mas a prática leva mesmo à perfeição quase, não é? Mas é preciso praticar muito. Ok. Vamos aqui já terminar. Ok. Ok. Portanto, temos aqui já os primeiros nós feitos. Está bem? Fizemos a peça até aqui. E agora o que íamos repetir é novamente... O primeiro nó. O primeiro nó. Portanto, esta espiral, voltamos a pegar aqui um bocadinho mais abaixo. Está bem? Podemos pegar até mais ou menos à mesma altura. Está bem? Mais ou menos aqui, nesta zona. E voltamos a fazer o nó em espiral, que é, neste caso, o quatro sempre para o mesmo lado. Eu faço sempre para o lado direito, mas pode-se fazer para o lado esquerdo e fazer sempre para o lado esquerdo. Sempre para o mesmo lado, porque a espiral vai, entretanto, pegar na mesma direção. É. Mas, no caso, a espiral faz este movimento, o outro faria ao contrário. Também é um bocadinho a gosto. Está bem? Eu, por acaso, tenho mais facilidade em fazer o nó para a direita e é só por isso que faço. Portanto, aqui também, ver aqui a altura. Ok. Mais ou menos nesta zona. E continuamos a fazer sempre para o mesmo lado. Ok. Eu não sei, Cristiana, se quer experimentar fazer aqui um nó. É um bocado difícil, tanto deste lado, fazer o teste e manter a distância. É, pois é. Podemos tentar fazer assim, se calhar. Ok, portanto, é ficar as duas cordas centrais, exato, as duas do meio. Exato. E, portanto, temos estas assim, temos as duas laterais e estas duas centrais. As duas centrais até podem ficar soltas e só ficarmos a segurar nas laterais. Perfeito. Está bem. Portanto, a corda do lado esquerdo vai fazer o tal 4, a corda do lado direto vai passar por cima, por trás das duas cordas que estão soltas e por dentro deste loop. Agora, deixa-me ver. Mostra-me só o 4 primeiro. O 4 estava... Para que lado é que foi? O 4 está para este lado. Exato. Exato. Agora, esta corda do lado... Passou aqui pela frente. Do lado direito. Passa aqui pela frente. Passa aqui pela frente. Eu vou buscar a carta. Por trás pelo lado direito. Portanto, passa por frente da corda. Aqui. E por trás, passa por trás destas duas. Ah. Está certo, não está? Sim. Passa por trás, por aqui. Por aqui e por aqui. Por aqui e por aqui. É, exato. Sim, exatamente. E depois, as duas cordas centrais podem estar praticamente soltas. Não aconteceu. Não? Não. Fazemos outra vez. Não faz mal. Não aconteceu. É tal coisa. Parece fácil, mas não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Ok, então temos as duas cordas centrais. Certo. Ok. Temos a corda do lado esquerdo que faz o 4. Faz o 4. Ok. Agora esta corda do lado direito, está aqui por cima. Aqui por cima. Ela não vem por cima para aqui. Ok. Ela está sempre do lado direito. Então agora vai passar aqui pela frente. Exatamente. Por aí. Exatamente. É isso mesmo. E agora puxar uma e outra. As duas centrais podemos largá-las. Aham. Eu consegui? Sim. Boa. E agora nós vamos fazer para o mesmo lado. E agora para o mesmo lado. Exatamente. Estamos a fazer. Assim. Exato. Exato. Assim. Exatamente. É isso mesmo. E assim. Exatamente. É assim. É isso. Se eu estou a conseguir, eu acho que qualquer pessoa consegue. Eu não sei se estou na altura certa, Bárbara. Não. Deixa eu ver. Nada a ver, pois não. Está um bocadinho mais abaixo. E agora como é que eu faço para conseguir subir? Não faz mal. Não faz mal. Tinha de ser logo no primeiro nó, fazermos logo a mesma altura. Logo no primeiro. Eu posso começar aqui outros, por exemplo. E fazemos. dois. Ou então, as duas cordas do meio, se puxares, provavelmente elas vão ajustar, mas eu não tenho a mesma destreza da Bárbara. É normal. Ao início é difícil. E ainda por cima começaram estes nós, que começam aqui a meio da peça, não é? Se for aqui em cima é muito mais fácil, porque o nó fica aconchegado lá em cima. Portanto, eu vou já aqui para os quatro seguintes. Ok. Ok. É a primeira vez que estás a ter contacto com o Macramé também, não é? Sim. Deu para anotar, não deu. Mas a ideia é mesmo esta, não é? Exato. Ok. Se eu consigo, qualquer pessoa vai conseguir. Exatamente. Assim, o grau... Esta peça também é assim. Temos aqui, portanto, estamos praticamente a fazer três nós, não é? O nó inicial que fizemos, o nó em espiral e depois o nó quadrado. Portanto, com três nós fazemos esta peça. E, na verdade, com estes três nós faz-se muitas. Ok. Temos aqui outros. Temos aqui ao último. Como vêm, olha, eu também fiz e não ficou exatamente à mesma altura, não é? Mas é tal coisa, como isto vai ficar depois afastado, também não se vai... Se não se juntar o meu aí, a peça vai ficar espetacular. Faz parte. Eu acho que é bom e depois até termos termos de comparação entre os primeiros que fizemos. Posso já dizer que há um grave problema, é que depois de começar a fazer, não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar? Não. Ainda bem. Foi basicamente o que me aconteceu a mim. Eu comecei a fazer os macramés para mim. Eu sempre gostei muito, portanto, comecei a fazer para mim e depois gostei tanto, pronto, que continuei e os meus amigos foram também me pedindo peças e pronto. E é assim que vai começando. Exato. Vamos ganhando gosto, vamos fazendo sempre mais e mais. Exatamente. E entretanto já tem... É verdade. Muito trabalho. Ok. Acho que está aqui estes três. Vamos ver aí. Como é que está desse lado? Esta está... Vamos ver só aqui mais ou menos junto. Ok. Está um bocadinho mais abaixo, mas não faz mal. Vamos deixar assim. Está bem? Portanto, está perfeito. Está perfeito mesmo. Vi até começar daqui um bocadinho mais em cima. Mais em cima. Mas do resto está perfeito. Portanto, agora podemos ir fazer aqui já a segunda parte da peça, que é a base onde vai ficar o vaso. E aqui o que é que vamos fazer? Portanto, temos os tais conjuntos de quatro cordas. Quatro. De cada conjunto vamos tirar duas cordas. Portanto, deste conjunto eu vou tirar duas. Ok. E do conjunto do lado eu vou tirar mais duas. Ok? Vou ficar com quatro cordas. É indiferente ou duas pegamos? Certo, certo. É um bocadinho indiferente, porque como temos aqui a espiral, ela também dá a volta. E pode aqui torcer um bocadinho, não é? Mas quase não se percebe. Pegando então em duas cordas de um dos molhos e duas cordas do outro. Juntamos as cordas aqui no meio. Temos quatro cordas. Voltamos a fazer o nó quadrado. O nó quadrado. Está bem? Portanto, as duas cordas centrais. Neste caso eu vou fazer o nó quadrado aqui um bocadinho mais abaixo. Por causa desta corda daqui. Ok? Fazemos aqui um. Um nó. Ok? Depois, as duas cordas que ficaram soltas, vamos unir a mais duas cordas do outro grupo de cordas. Está bem? Portanto, estamos aqui a fazer uma junção de conjuntos. Portanto, duas de um lado, duas do outro. Juntamos. Temos duas cordas centrais. E voltamos a fazer então aqui um nó quadrado. Esses nós que estamos a fazer, que a Bárbara está a fazer neste momento, são aqueles que vão servir então de apoio para o que nós vamos colocar no interior. Sim. Sim, sim, sim. Vão ser estes nós que estão aqui que vão servir como base. Isto depois, a distância dos nós depende um bocadinho do tamanho do vaso. Portanto, se eu quisesse ter um vaso maior, eu teria de deixar os nós mais afastados, que é para isto depois conseguir abrir para o vaso entrar, não é? Neste caso, vamos fazer para este vaso. Portanto, podemos deixar esta distância. Está bem? E vamos continuar. Portanto, as duas cordas. Vamos buscar mais duas cordas do outro molhinho. e voltamos a fazer um nó quadrado. Isto é... Quando temos corda comprida, é normal fazer... Fazer-se muitos nós, portanto, no final da corda, porque emaranha-se um bocadinho. Mas com paciência, acho que... Isto também é um jogo de paciência. É um jogo de paciência. Ok. Portanto, vamos aqui... A última, está bem? As duas últimas. E vamos aqui unir estas duas. Novamente, outro nó quadrado. E fechamos aqui. Pronto, temos mais ou menos os nós quadrados à mesma altura. Está bem? Portanto, a peça está terminada. Falta só o último nó, que foi o nó que utilizámos aqui em cima. Está bem? Que é para juntar estas cordas todas. E agora, vamos pegar só aqui num vaso. Pode ser este aqui maior. E agora, para testarmos onde é que vai ficar o nó final, vamos pôr o vaso aqui dentro. Ok. E vemos que... Queremos que fique mais ou menos a esta altura. Está bem? Por exemplo. Também é um bocadinho a gosto. Podia ficar aqui um bocadinho mais em baixo. Mas vamos colocar aqui em cima. Portanto, sabemos que é mais ou menos aqui que vai ficar. Vamos tirar o vaso. Portanto, vimos que era mais ou menos aqui. E agora voltamos a ir buscar outro fio. Porque vamos fazer o nó igual ao inicial. Vamos fazer exatamente o mesmo nó. Portanto, agrupámos aqui as cordas. Vimos que era mais ou menos aqui que ia ficar. O outro fio que utilizamos. Deixamos a parte mais curta para cima. Fazemos um loop para baixo. E começamos aqui a dar então as tais voltas. Para fecharmos a peça. Este nó é bastante forte. Mas convém aqui, quando darmos as voltas, puxar bem. Para ficar bem apertado. Está bem? Dependendo do peso ou quão bem que tenha um bom suporte. Sim, sim. Embora é muito difícil que este nó se desfaça. Mas pelo sim pelo não. Convém fazer bastante força. Bárbara, ainda sobrou alguma corda. Sim. Se nós quiséssemos colocar algo mais em baixo. Ou neste caso, se tivéssemos começado um bocadinho acima. E quiséssemos colocar dois suportes. Dois bases no mesmo suporte. A Bárbara também já me tinha dito que era possível de fazer. Sim, sim. O que é que nós precisamos de fazer? Sim. Portanto, agora, como vemos, não é? Eu vou fechar com este nó novamente. E se pensarmos que este nó é este, podemos iniciar outra peça aqui. Ok? Pensarmos que é exatamente a mesma coisa. Portanto, estão novamente as 16 cordas aqui em baixo. Em vez de eu cortar e ficar apenas um suporte de vaso, eu poderia continuar outro aqui para baixo. E fazer exatamente o que fizemos em cima. Ficaria um bocadinho mais alto o suporte, não é? Mas teríamos um suporte para dois vases, por exemplo. Certo. Certo. Ok. Vou aproveitar que temos aqui a Bárbara para nos ir dando mais algumas dicas relativas a esta prática do macramé. Quem está a ver-nos desse lado, aproveite também. Coloque-nos as suas questões. Estamos cá para responder. Neste caso, a Bárbara está cá para responder. Sim, claro que sim. Pronto, pois aqui no final cortamos aqui um bocadinho a gosto. Está bem? Portanto, podemos cortar mais ou menos por aqui. Cortar todos os fios aqui. Ok. Por exemplo. Também podemos desfiar. Eu já vi este fio, é bastante fácil de desfiar. Podemos pegar numa escova ou num pente e começar a desfiar ou a desfiar mesmo com a mão. Está bem? Ele desfia-se bastante bem. E dar aqui um efeito assim mais rústico à corda. Também fica muito giro. E depois eu tinha falado que esta corda que sobra dá sempre para aproveitar, não é? Eu posso usá-la para ornamentar, por exemplo, essa peça, esse suporte de vaso que está aí. Todas essas franjas que estão aí embaixo foi corda que foi acrescentada. Portanto, eu terminei, cortei e depois sobrou-me corda. Eu, por exemplo, posso exemplificar aqui nesta. Sim, se calhar. Ainda temos algum tempo. É possível mostrar algumas ideias mais. Portanto, eu pego numa das cordas que me sobraram e vou, por exemplo, acrescentar por aqui. Que foi o mesmo que eu fiz ali. Portanto, eu pego aqui numa destas cordas. Divido a corda que me sobrou em dois. Ok? Vamos ficar com um loop aqui em cima. Este loop vai dar a volta por esta corda. Ok? Passa por cima, por trás e a corda passa por dentro do loop. E apertando, colocamos a corda aqui. E depois posso aconchegar mais para cima, aconchegar mais para baixo. E se eu for preenchendo aqui, eu vou criar esse efeito. Podemos criar mais um bocadinho para mostrar um efeito diferente. Podemos fazer. Neste caso, uma das questões que nos tinha sido colocada ao bocado tinha a ver com adicionar novas cores. Aqui seria uma opção de colocar outra cor. Sim, sim, sim. O gosto de quem está a fazer a peça. Exatamente. Sim, sim. É uma boa ideia, por acaso. E ficava assim um contraste engraçado para não ficar tudo da mesma cor. Eu também gosto muito de usar as cores. Outra maneira de juntar também era neste nó. Neste nó de cima. Porque como é uma corda que estamos a acrescentar, portanto, por exemplo, se fosse castanha, não é? Ficaria aqui castanho e depois continuaríamos em beige e castanho no final, por exemplo. Neste caso, nem estamos propriamente a aumentar muito o desafio. É, é, é. Exato. Pronto. E podemos continuar aqui, portanto, a acrescentar a corda. Portanto, como vêem, a corda que fica a mais não... Nunca é desperdiçada, está bem? Nunca é desperdiço. Não há aqui muito desperdício, vá, o que é muito bom. Isto até pode ficar depois com o tamanho que quisermos. Porque fica giro. Fica muito giro. Bárbara, além deste tipo de trabalho, deste tipo de suporte de basos e mesmo até com estes restos, estamos a utilizar nesta peça, mas mesmo com estes buscados de algodão era possível fazer algum tipo de trabalho mais pequeno, até uma lembrança, certo? Sim, 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 sim. Eu faço, por exemplo, o porta-speta, por exemplo, também se faz muito. Brincos também se faz. Cada vez mais na moda. Também, sim, sim. Claro. Neste caso, estamos a falar de coisas pequeninas, mas a Bárbara também tem a... Sim, sim. São, na verdade, são as peças que eu mais gosto de fazer, são as grandes. As que demoro até vários dias a fazer. É executar. Sim, a executar. Porque às vezes tenho ideias paradas, tenho uma ideia de junção, por exemplo, de trabalho em cima, mas depois ao dia seguinte tenho outra ideia para a continuação. vou tendo ideias ao longo dos dias e vou fazendo a peça ao longo dos dias, o que é muito bom. Pronto. Eu gosto muito. A parte da madeira que nós temos em cima é inspiração, veio de onde? Sim. Eu gosto muito de usar, portanto, tudo o que é da natureza. Eu encontro muitos troncos, muitas canas, que também é um dos portos que eu utilizo. Encontro muito nas praias, principalmente durante o inverno. Quando eu encontro muito, o mar traz muita coisa e normalmente traz já os troncos tratados, não é? Porque como teve no mar tanto tempo, já não têm bicho, portanto já não há esse problema e muitas vezes já vêm sem a casca, não é? E é só quase dar um verniz, como eu fiz com aquele. Um verniz para aguentar. Dei um verniz por cima, que também encontram aqui na loja. E pronto, e podemos continuar então aqui. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas temos outra questão, que é como é que se calculou o tamanho das cordas para as peças que vamos criar? Certo. Então, como tínhamos falado disso inicialmente, portanto, neste caso, nesta peça, eu pensei em fazer a peça deste tamanho, não é? Portanto, aqui eu tenho que pensar que eu preciso de quatro vezes o tamanho da corda. Está bem? Porque a corda vai sempre ser dividida ao meio. Portanto, eu quando corto uma corda, ela não vai ficar assim. Eu preciso dividir ao meio, dobrá-la, ela vai logo encurtar metade, não é? Para depois adaptá-la ao suporte. Portanto, temos sempre que pensar que temos de dobrar a corda e daí ser quatro vezes mais, não é? Mas, na verdade, é duas vezes mais comprido. E ainda assim, também já percebemos que mais é preferível deixar um bocadinho maior, que tudo aquilo que nós cortamos nunca vai ser desperdício e podemos utilizar outra finalidade. Noutras peças, sim, sim, sim. Porque isto depois, a quantidade, a altura da corda também depende um bocadinho do trabalho que fazemos com os nós, não é? Portanto, se eu fizer, por exemplo, este nó em espiral e eu quiser fazer um nó em espiral até aqui, por exemplo, eu vou ter muito mais trabalho, a corda vai ser preciso mais corda ainda. Portanto, depende um bocadinho do que é que estamos a fazer. Se quisermos ter uma peça mais trabalhada, convém ter mais corda. Mais corda. Porque depois é isso, não dá para acrescentar... Existem maneiras de acrescentar a corda, mas... Vai-se notar. Vai-se notar, sim, sim. Depois não vamos gostar do resultado. Do resultado. E vai ser também um ponto frágil na peça. Ok. Principalmente estas que levam um peso. Aqui, por exemplo, se eu tivesse acrescentado corda a cair, iria ser um ponto frágil. Portanto, rapidamente se podia desfazer e mesmo cair. E mesmo cair. Por isso, não é muito aconselhável. Mais vale ter a mais do que... Do que a menos, neste caso. Nunca está a mais. Vamos sempre utilizar noutra coisa. Sim. Eu inicialmente, para não gastar muita corda, eu tentava pôr o mínimo possível. E a meio da peça arrependia-me logo, porque já não tinha corda suficiente. Já não conseguia trabalhar. Então, acabei por utilizar sempre mais e utilizar todos os restos. Tudo o que fica, eu utilizo. Nem que guarde para outra peça. Sim. Que vá-me lembrar-se. Bárbara, eu estou a ver mais ou menos os bases que nós utilizamos aqui para demonstrar. São mais ou menos do mesmo formato. Sim. Imaginando que eu ia escolher uma planta que caía. Sim. Isto vai influenciar no nó que eu vou escolher? Neste caso, se uma planta que caia, convém que esta separação aqui seja... seja grande, não é? Portanto, que não tenhamos a corda aqui muito fechada. Que é para haver espaço para a planta cair. Podemos até experimentar por um vaso mais pequenino aqui. Quando a diferença do vaso não é muita, ele acaba sempre por encaixar também. Portanto, este, podíamos colocá-lo aqui. E ele fica na mesma. Está bem? É um vaso mais pequenino. Também ficaria na mesma. Está bem. Isto também é uma peça... O suporte de vaso é uma peça que vai ficar, em princípio, parada, não é? Não vamos estar a mexer nela. Sim, não vamos estar a mexer na... Por isso, em princípio, não há muito problema do vaso cair, não é? Mas, sim, dá para fazer, adaptarmos aqui. Se fosse um vaso maior... Portanto, se eu quisesse um vaso maior do que este, teria de fazer aqui... Um espaçamento maior. É, deixar aqui um espaçamento maior para isto ficar ainda mais... E no caso da planta, sendo uma planta que cai, temos que lhe dar espaço para... Temos de dar espaço aqui. Neste caso, este era um bom exemplo de um suporte para este tipo de plantas, não é? Uma planta que caísse aqui e ficava... Ficava bonito. Ok. Acho que sim. Está a ficar muito joído. Pronto, se convém. Estávamos aqui com uma ideia, isto é o que me acontece quando estou a fazer as peças, é... Tenho a ideia de fazer esta, mas depois olhei para aquela e gostei daquele efeito... E olha, vou acrescentar aqui que fica giro. Portanto, é um bocadinho o processo criativo, vai mudando também a meio. Às vezes temos a ideia de fazer uma coisa... E acabamos por fazer outra. É, acabamos por fazer outra. É engraçado. Ok. Pronto, isto é continuar, é um bocadinho paciência. Ir fazendo... Se fosse aqui uma corda mais grossa... Por exemplo, podemos combinar dois tipos de corda. Eu podia estar a utilizar uma corda mais fina para fazer a peça. E, por exemplo, eu já tinha feito outra peça com uma corda mais grossa. Tinha já a corda que tinha sobrado e podia ter acrescentado essa corda mais grossa aqui. Por exemplo, podemos combinar dois tipos de corda na mesma peça. Sendo a corda mais grossa, já não preciso de pôr aqui tantas cordas, porque ela vai ocupar mais espaço. Se calhar, ao invés de pôr aqui, sei lá, 20, já põe a 10, por exemplo. Portanto, é um bocadinho ir combinando, ir criando, vá, à medida que se vai fazendo. Pronto. Pronto. E agora seria continuarmos... É toda a volta. Toda a volta. Está bem. Portanto, irmos para aqui e continuarmos deste lado. E vamos fechando. Então, eu tenho a certeza que todas estas dicas que a Bárbara foi partilhando foram muito úteis para todos nós. Eu sugiro, ainda assim, que sigam os trabalhos da Bárbara, quer na sua página da internet, www.macramé-tribo.com. Certo, Bárbara? Macramé-tribo.com, sim. E nas redes sociais, através do Macramé-tribo também. Os produtos que a Bárbara utilizou e que vai necessitar, também já sabe, vai conseguir encontrá-los a todos nas nossas lojas, que é na nossa loja online, laroamerla.pt, que é na nossa loja física, nas secções de ferramentas, ferragens e também na decoração, no caso da argola. Entretanto, aproveito para lembrar que este workshop vai estar disponível para verem e reverem, as vezes que quiserem, não só na nossa página de Facebook, laroamerla.portugal, mas também na nossa página da internet, no marcador Ideias e Projetos, que está lá em cima, no canto superior direito, e também no nosso canal do Youtube, laroamerla.portugal. As questões, vamos continuar a responder já de seguida. E, portanto, o que é que eu posso dizer mais, Bárbara? Sim. Obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada a eu. Obrigada a si também que está desse lado a assistir-nos. Sugiro agora que crie o seu próprio suporte de bases em Macramé, que partilhe connosco nas nossas redes sociais, a partir, através de uma mensagem privada, vamos gostar muito de ver os resultados. Amanhã estaremos cá novamente com uma agenda recheada de workshops da casa, de bricolaulas, de demonstrações de produto e também de Repair Cafés. O Repair Café é uma novidade desta edição, pretendo promover aqui a economia circular e evitar também o desperdício. No Repair Café de amanhã, vamos aprender a reparar e a fazer a manutenção de um corta-relvas. Entretanto, teremos uma série de outras atividades, como já disse, uma agenda recheada para si durante todo o fim de semana. Esteja atento, consulte a nossa agenda, quer na nossa página da internet, quer nas nossas redes sociais e contamos consigo. Obrigada por ter estado desse lado e até amanhã.